E o feriado prolongado está quase aí e vai movimentar as rodovias da nossa região. As equipes do Serviço de Atendimento Emergencial das Rodovias irão operar com reforço para atender as emergências. Os motoristas devem ficar atentos aos horários de maior fluxo. Na BR-153, estima que 169 mil veículos vão trafegar pelo trecho entre hoje, véspera de feriado, até domingo. Os motoristas que forem pegar a estrada devem ficar atentos aos horários de maior fluxo de veículos. No trecho entre Rio Preto e Badibacite, a atenção dos motoristas precisa ser redobrada, porque tem obras na pista e estão todas sinalizadas. Durante os dias de feriado, a concessionária orienta os motoristas a não ingerir bebida alcoólica antes de dirigir, a respeitar a sinalização e os limites de velocidade e verificar as condições do veículo antes de pegar a estrada. Na rodovia Washington-Louis, a expectativa de tráfego entre São Carlos e Mirassol é de aproximadamente 229 mil veículos. Na região noroeste do estado, a movimentação na Marechal Rondon será de mais de 280 mil veículos. Na principal rodovia do oeste paulista, a Raposo Tavares, é esperado um aumento de 30% no fluxo. A via é a principal ligação do estado de São Paulo com o Mato Grosso do Sul. O movimento maior é esperado hoje, a partir das 6 horas da tarde. O movimento maior é esperado hoje, a partir do estado de São Paulo com o Mato Grosso do Sul.